E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez. E hoje vamos ver juntos aqui o mais novo vídeo do canal do Educoff. Lembrando que o link do vídeo original está embaixo na descrição. Batalha de filha de espineira em 1, 2, 3. Eita, não foi. Agora sim foi. Vida boa essa do boquinho, hein? Não te muda cada dia que passa. Espera, né, moleque? Forever. Você conseguiu fazer o que ele queria? O quê? Você mandou embora. Toda vez que não ia pra praia, ele enroscava o meio. Quando a gente viste, uma retada no dedo, dor no dente. Dor no dente foi um mês e meio de atestado, que é o tamanho do dente. Tá vendo? Dá um azulzinho ali, ó, pra ver. Dá uma risadinha, boquinha. Tá falando em casa hoje, tá um barulho. O cara tá cortando a gamba, tá cortando tudo. Tá só o barulho de... Tá ficando bonitinho aqui lá. Eu e o Deve vêm pra cá pro shopping agora procurar uns spinners, porque eu vou fazer uma batalha de spinners. Eu trouxe uns três dos Estados Unidos, mas eu acho que não vai ser o suficiente. Então eu vou comprar uns quatro aqui e daqui a pouco eu volto, porque eu não posso entrar com a câmera dentro desse shopping. Ei, Brasil. Tá aqui, ó. É bom que não fica correndo. A redinha ali. Nossa! Eu coloquei meu sorvete em cima do carro. O vento derrubou. Puxa vida! Caraca! A gente veio pro shopping só pra procurar spinner. Conseguimos? Encontramos. Só que eu já saí do shopping com um bebedouro. Vou colocar dentro do meu quarto o bebedouro pra eu beber água. E aquele que tem na cozinha eu vou dar pra minha mãe. Porque eu não gostei do spinner, né? O pessoal vendendo aqui por 40 reais. Tem spinner que tá custando 100. Se eu comprasse dois spinners, já dava pra comprar outro bebedouro. Verdade! Caraca! É um assalto isso aqui. É, gente. Lá nos Estados Unidos você achava esses spinners aí por 3 dólares, 2 dólares. O máximo, assim, era uns 15. O máximo, o máximo, rasgando. Tinha que ser tipo aquele spinner Magway Rats and Rats and Rats and Rats. No Brasil, velho. Na verdade, tinha uns de 20 mesmo. Mas era, tipo, muito grande. Um monstro. E tinha, tipo, muito rolamento. Ele fazia umas coisas, tipo, absurdas. Mas agora 100 reais? Não, não dá pra pagar não. Não paga 100 reais de spinner, não, gente. É, não. 100 reais de spinner não rola. Esse anualzinho lá, 25, pagou, acho que, 8 reais. Vai colocar aqui? Brigoso, né? Sim. Vai escalar, né? Fazer o que na Porsche aí? Tá bom, tá. Tá meio com medo? Não, tô tranquilo. Que porra. Que isso? Vai tirar o catalisador. Saudade dos meus tempos de metrô. Quando eu estagiava no metrô, eu fazia essas paradas assim também. Quando eu abrir, vai ficar um ronco gostoso. Imagino eu. E esse daqui, esse daqui, quando você não quiser, fechou, ele fica quase original. Esse aqui você fica, tem hora que você repressa em ser anotado. É, numa Porsche. A turbo é 4. É 4x4? É. Que perigo. Descobrimos agora. É uma hora pra entrar quente, Edu. Os caras estão vindo ali pra fazer um barulhinho. Tá precisando do barulhinho, né? Tá. Aí a gente descobre que é 4x4. Olha que coisa linda. Eu acho que tá aqui, né? É um lugar, né? É da lado, esqueci. Tive que voltar pra casa aqui, gente. Tive que voltar pra casa aqui, porque eu fui passar o carro hoje nos meus names. Entendeu? Porque eu tenho vários names, né? Names no meio, Names primeiro, Names terceiro. Agora sim, Panameira está transferida no despachante, né? Porque, tipo, tem um monte de Paranáuei lá que eu não entendo. Inclusive, ficou muito caro pra passar pro meu nome. Por quê? É de outro estado, eu acho, não é? Ou não? Era. Era isso. Tem que pagar a taxa pra vir pra cá e a taxa de transferência. Se eu não me engano. Meu Deus. Paulo não descobriu? Falei que a gente descobriu que a tração da Porsche é 4x4, moleque. As curvas delas, ah, meu Deus. Tá muito frio, velho. Então, o negócio é que quando a gente pega um carro aqui que já é usado, entendeu? Ele vem com um monte de BO. O que é que você me entende? Por exemplo, meus pneus tá careca. Eu já falei pra vocês, né? Tá carequinha, carequinha, carequinha. Inclusive, tá derrapando. Eu fui ver o pneu pra trocar. É 2.500 reais o pneu. Eu não tô brincando, não. É 2.500 reais cada pneu. Não é tudo, não. Ah, Porsche, né, Fih? Você anda de Porsche, o que é que é? Eu tô pensando aqui como morrer, entendeu? Porque, tipo, tá complicado. Eu não sei se eu vou trocar. Eu não sei se eu pego um pneu mais barato. Porque, assim, Panameira tem o tamanho certo de pneu. Se o tamanho fica errado, fica cruzando no painel que tá errado. E ele começa a ficar meio que todo desregulado, entendeu? Tem essas patifarias tudo. Eu não tava contando com isso. Cadê os moleque? Tem ninguém aqui? Opa, estão os discursozinhos aqui? Oi, amigo. Olá. Tá passando maquiagem ainda? Passo sempre, né? Todo dia tem que ficar diva. Tchau. Na cadeira do Santos, Dex? Não, desumprei. Ele vai ver o tchau. Mano, por que que deixa esses negócios aqui? Vamos tirar uma foto aqui, negão? Eu sei quem botou isso aí. Foi você. Eu sou o Maicon. Mano, é a sua cama. Minha cama é daqui? Não, isso aqui é a cabeceira da cama. Não sei. Hã? Olha ali aqui. Cara de mentira. Ah, é. Cara de cínico. Concordo, cara de cínico. Olha, estão treinando. Acende a luz. Estão treinando, né? Não, isso aqui é só um joguinho. É mó diferente, mano, do PC pro player. Eu vou ter que gravar o vídeo do Spinner só amanhã. Porque ele tá ficando de noite já. Não queria gravar de noite. O Têncio tá chorando aqui já. Não. Ó. Calma. Calma, eu vou te soltar. Calma, fica calma. Vai. Têncio tá doidinho. Ficou o dia todo preso, né? Porque o jardineiro tava aí o dia todo. E amanhã vai ficar de novo. Porque o jardineiro não terminou. Tá. Caraca. Eu vou ter que continuar então esse vídeo aqui com vocês amanhã. Porque hoje eu não vou conseguir fazer esse negócio dos Spinner. Então eu vejo vocês na hora que eu acordar. Voltei. Tô aqui já, em outro dia. Nem tomei banho ainda. Porque o vídeo que eu vou fazer com o Spinner vai sujar minha roupa. Então eu falei. Vou dormir sem tomar banho, mano. Burle as regras da minha vida. A mãe sempre fala, né? Como é que se vai sujar a roupa? Copa o dente antes de dormir. Mas não. Burle as regras. Antes de fazer o vídeo do Spinner, eu vou ter que dar uma saidinha. Porque o Tansky, ele tá preso faz três dias. Um dia, o cara veio arrumar um negócio de chuveira. Então ele tem que ficar preso. Porque senão ele morde os caras. Ontem ele ficou preso também. Aí em outro dia ele ficou preso porque o jardineiro tava arrumando o jardim, né? Que vocês viram. E hoje também. E hoje o jardineiro veio terminar. Então ele tá preso de novo. Ele tá louco lá. Ele tá doido. Vou ter que dar uma voltinha com ele. Perderam a corrente do Tansky. Tava indo ali no pet shop, só que não tinha lugar pra estacionar. Eu tive que dar uma volta. E o Maiko teve que ir lá dentro comprar. O problema é que eu tô dando uma volta gigantesca. Mas é bom. Pelo menos a gente dá uma voltinha com o Tansky. Fui lá buscar o Maiko agora. Vamos ver se ele conseguiu achar aquela corrente. Porque o único jeito do Tansky passear é com aquela correntinha lá, mano. Ele é loucão, loucão. E ele tenta correr, tenta fugir, tenta cheirar tudo, entendeu? Então o único jeito dele passear com a gente é com aquela corrente. E perderam a corrente. Pra variar. Tem um pet shop. No cartão não passou. Aí no outro passava, mas eram muito fininhos aqui. Eu nem comprei. Onde você tá indo? Nossa, gente. Ele tá muito agitado. Eu não consigo nem segurar ele. Cara. Claro, né, Figo. O bicho, por exemplo, portando tempo assim. Ele tá incontrolável hoje, hein? A gente tá fazendo zigue-zague, pô. Ele fica fazendo zigue-zague assim. Não, ele tá louco pra correr. Dá uma maniguinha com ele, Maiko. Olha aí, Kleta. Aezinho. Mas já cansou? Ele não sabe a força que ele tem. Se ele puxar, ele rata. Tá muito frio. Mas, tipo, não tá pouco frio. Tá ventando ainda. Tá piorado. Então, eu pensei em uma coisa melhor. O Dê tá aqui. Com medo já. Já tô imaginando que esse aqui. E como eu não vou conseguir participar, o Dê vai participar com o Afri. Não, você vai participar sim. Tá frio, Dê. Ué, e eu também sinto frio. E pra deixar as coisas mais interessantes, eu não saio perdendo. Quem ganhar aqui vai dar uma voltinha de Panameira. Como o Dê, ele é muito cuidadoso com o carro, ele não vai querer perder. Pro Afri dar uma voltinha de Panameira. Então, ficou disputado. Se eu não me engano, aqui vai água, Edu. Sim. Ô, Afri. Você perdeu meu ovo. Calma. Tá um pouco bagunçado aqui. Não sei quem foi que bagunçou essas coisas. Ele perdeu meu ovo. O 4 é seu, né, senhor? Eu pedi pra você guardar tudo. Mas se você abrir e soltou um negócio em cada canto do quarto de Beverly Hills, aí não fica fácil não, né? Eu não abri, você que guardou. Então vai tá aqui. Ele perdeu meu ovo. Você pode deixar eu procurar, senhor? Sim. Obrigado. Ele perdeu meu ovo. Ai, meu Deus. Você perdeu meu ovo. Meu Deus do céu. Alguém segura esse menino. Tava aqui dentro, aqui, ó. Sim, eu lembro que ele tava aqui. E eu não lembrava de ter outras coisas. O alvo é o papel, então pode ser que esteja por baixo. Não, eu não lembro nem que esteja esse alvo. Desde quando você lê uma das coisas? Ah, nesse fato aí eu lembro. Foi o que eu guardei. Eu lembro que tinha aquelas bolinhas que eram meio emborrachadas. Se não me engano, são três bolinhas. E o negócio de colocar na cabeça. Deixa eu ver dentro da mochila outra. O negócio é o que? Quem ganhasse ia ter que dar uma bolada no alvo. Só que usando esse óculos aqui. Esse óculos aqui, ele tem um problema. Tira aqui pra não ver. Se a gente colocar a lente dele aqui, vocês vão ver. A gente não consegue ver muita coisa, não. Tem quantos ápios aqui? Ápios suficiente pra acabar com o mundo. Eu não sei nem onde está a câmera. Tem uma câmera aqui, 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 aqui. Mas era pra fazer isso. Não vai funcionar. Então vamos fazer só com bolinha mesmo. Só bolada. Ganhou, tem a chance de dar três boladas no cara. Só que com esse óculos aqui. O duro vai ser acertar o cara, né? Ó, tá preso. Mas se baixa aqui, aí vira e derrama tudo. Mas pra acertar que ele ali com o óculos é impossível. É, graças a Deus. Então vamos à primeira disputa. Com o Danilo, o spinner inversor. E com o Afri, o spinner flash. Quem que vence? A gente vai ver agora. Pronto. Como vai funcionar o esquema aqui? Rodar e... Tacar. E se sair da mesa? Se continuar rodando, ganhou. Vou me baixar aqui por segurança, né? Pra não bater no lugar errado. Tá lá! Quando ele vai parar? Parou. Parou. Uh! Perde com flecha aí, moleque. Você falou pra ele que tá valendo isso? Não. Tá valendo uma volta na Porsche. Na boléia. Agora que eu ganho, moleque. Afri tá ganhando com um ponto agora na segunda rodada. Primeiro, vai vir o Afri com o spinner super engrenagem grandiosa. E segundo, vem o Danilo Crespo com a engrenagem super mega. da Oper Admission Grandiosa. Um, dois, três, roda! Ah, essa você pulou, hein? É, uuuh. Vixe, lascou. O Danilo nem empurrou, mano. E aí, o negócio? O meu monstro! Para! Pode deixar rodando, ele vai começar a outra. Você já põe, tio. Não, pera aí, né? Vai que Deus para dele com o negócio. Otário. Você sabia? Eu sabia que ele rodava mais essa... Eu não sabia. Não, velho. É um vencedor? Um a um. Ô, já tá pegando o outro aí? Não, eu tô vendo. Hã, sei. Pode parar o meu já ou acho que o dele vai ganhar ainda? Não, o dele tá parando já. Olha lá. Estamos empatados. Agora é a hora do desempate para ver quem vai ser o vencedor. Na mão do Afri temos o Azul Amor e na mão do Danilo Crespo, o escudo do Capitão América. Quem será o vencedor? Ah, o do Afri. Pelo design do Afri. Muito cedo eu consigo pegar e ninguém machuca, filho. Bala de bagarzinho, precisa fazer... Não, eu quero que você saia da pista aqui. Assim, bala. Ué, tá rodando, ninguém falou. O senhor parou. Vai rodar, o meu é monstro, filho. Não, não. Não corta, não? Não rodou. Parou. Não rodou, sabe. Tá empatado, gente. É a final, é a final. Vamos mudar de lado. Esse lado aí tá bom, hein. Vai. Ah, tá. Tudo freio é bom também, pô. Capitão América. Quem não aguenta, deve ter. Só que aconteceu uma coisa. Tá faltando um Spinning Ender. Eu posso salvar o Afri da bolada de água. O gladiador. E o outro? Contra o seu vencedor. Capitão América. Pronto? Pronto. O gladiador. É o vencedor. É o vencedor. O do Spinning meu, eu conheço todos que rodam mais. Por isso que eu não participei. Agora empatou. Não, agora é sua vez. Agora é a vez do que? De tomar um negócio, de me salvar o outro. Não, não, não. Era brincadeira assim. Era só para o participamento. Você vai tomar bolada. Ah, tá. Você era bonitão. Você tava me avisando, né? Coloca a máscara. Eu vi esse aqui, ele é um dos raros, sabia? Eu tava vendo um dos Spinner mais raros do Brasil, do mundo. Aí tava esse. Só que era com doce. Vai fazer com. O do Capitão América tem que ficar por cima. Capitão América tem que ficar por cima. Não, desempate. Pô, caramba. Errei o bagulho aqui, mano. Meu Deus, caramba gelada. Ele tem que pirar, Saffer. Pô, que show demais, mano. Fica paratinho. Mano, pega a cabeça. Pera a cabeça. Olha aí. Ó, no meio, é pra cima. Tá giradinha, por favor. Pra frente. Pô, mano, tem que acertar aquele ferrinho? É. Esse óbvio aqui é pra proteger o olho. É. Olha, ele é parecido. Nossa, velho. Tá bom, hein. É do lado, fio. 13 da Tima, pronto. Ele se perdeu. Que pena. Menino. Ô, caramba. Desculpa. Eu sou teto de lândia, hein. Estragou a chabinha. Dá maquiagem, então. Agora vamos mostrar a sua cara. A fé perdeu de dar uma voltinha de Panameira. Acontece. Ó, de Panameira tem que andar com o óculos de já um... Uh! Se vingou. Descortou. Pô, ainda bem que pegou só aqui, rapaz. Imagina se pega na câmera, mano. Eu não te molhei, amigo. Pra você querer ir pra ver. Não, 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 não. É dele mesmo. Ah, então não dá. Fechar as janelas aqui, né. Porque tá meio frio. Bom, gente. Fizemos aí a batalha de Spinner. Quem gostou desse vídeo já sabe, deixa o like. Agora eu tô indo embora aí, porque, tipo, final de semana. Eu vou começar a gravar campeonato Brackman de FIFA. Quem lembra disso daí já vai sentir aquela nostalgia, já vai curtir, tá ligado? Só soltei no ar aí, que vai ter o campeonato. Não vou falar mais nada. Agora eu tô indo embora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui! Sim, gente. Quando eu tava falando naquela hora ali, que eu tava acostumado a entrar embaixo de carro. Não de carro, mas de metrô. Era verdade, tá? Aqui no metrô de Brasília, eu estagiei durante seis meses. E eu fazia parte da equipe. Não da equipe de oficina mesmo. Eu fazia parte da equipe que fiscalizava o trabalho do pessoal da oficina. Então, a gente meio que tinha que fazer a verificação dos trens por baixo. Percebia se tinha algum tipo de problema ou não. E se por acaso houvesse, a gente encaminhava pro pessoal da oficina fazer o conceito da peça que tivesse com defeito. E aí a gente ia conferir o conceito, se tava correto. Se tava tudo certinho, pra depois instalar de novo no trem e poder o trem voltar em funcionamento normalmente. Eu não sei porque que eu tô travando tanto na hora de falar. Porque era uma parada que eu tava acostumado a fazer todo santo dia. E, velho, essa batalha de feed e de spinner. Eu acho que o Edu deve ter se inspirado naquele vídeo do Dude Perfect. Que eles estavam fazendo também nossa batalha de spinner. Falando nisso. Se você não assistiu esse vídeo, mano, nem precisa assistir o meu... Eita, porra. Nem precisa assistir o meu react se você não queira. Mas procura por Dude Perfect. Ah, feed e de spinner. Velho, eles fizeram uns... Caralho, eles fizeram uns truques com feed e de spinner tão sensacionais, tão incríveis. Nossa, acho que foi um dos melhores vídeos que eu já vi na minha vida, velho. Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar ele com seus amigos. Beleza? Muito obrigado, mas é só por ter visto esse vídeo até aqui. Thank you. E até amanhã.